Obrigado. 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 Oi? Vou tirar a cerveja do congelador. Oi? Vou tirar a cerveja do congelador Pode rodar? Pode rodar? Deixa eu ver aqui Eu vou dar aqui pra não falar só Começar a divulgar, vei Eu vejo que muita gente joga a loja na mão Que sua porra A gente já vai se divertir aqui pela merda Começar a divulgar, vei Eu vejo que muita gente joga a loja na mão É o que? É o que? É o que? É o que? Maluca, muita caralho, muita caralho Fazer um monte de merda E ter vivo Mas como é? Já o Twitch? Tá no YouTube agora Agora eu não tô conseguindo colocar a telinha do LOL, vei Esqueci como é que eu coloquei essa merda aqui Adicional Não Olha Olha Deixa Olha 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 O que é isso aqui? Oi? É isso aí, gente. Não sei o que é. Não sei o que é. Aí, olha. Está lá rolando. Vê aí, o link já está no Discord. É só tu dar um playzinho para ver como é que está. Está aparecendo um pouco logo. Aqui quitaram, velho. Olha, já dá um ban nesse Swain aí, velho. Pelo amor de Deus. Eu não escuro do que o cara aí. Sim, desde que o cara vai estar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus, deixa uma porra aí que eles vão pegá-la O pior é que a gente sempre ganha a lenha aqui no bot Se o Django deles não aparecer Não campar? O Django deles não campar e o nosso tiginho e o nosso tiginho não chegar Mas a gente tá aqui O cara é banidinho isso A Morgana que tava no time da gente saiu também, acho que é aqui que tô Pode ser Eu sei que esteja lá muito fora A stream tá com 10 segundos de atraso Ela é atrasada mesmo Também tá com esse bota de tempo certinho, né? Ainda mais a galera que streama a LOL Os caras sabem tudo, é só meter luz Que nem é chato também O cara vai pegar Yasuo Nada melhor do que Jana O cara vai pegar Yasuo Nada melhor do que Jana O cara vai pegar Ainda mais a velha Me dá pra prescrição na tua porta, tá ligado? O pessoal é só ele para ver se traz o ponto nesse... O pessoal é bem. Há mais uma das que eu acho que é mais fácil, é muito ruim. Eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema. Eu tenho que ser um problema. Eu acho que é um problema. Tá mais chato que eu compro o vídeo Vou mandar uma mensagem dela Essa galera que coloca a porra do negócio que tá vendendo E não coloca o preço, velho Tu tá num site, tu tá numa página de venda, velho Bota essa porra logo É o que? Grupo no Facebook? Isso Aqui no bairro também tem Tipo, a galera bota assim O item, papá, aí no lugar do valor bota tipo um real Então zero Isso, é exatamente como tá aqui Aí fala tipo, preço no inbox É, bota uma loucura, velho Bota logo o preço, velho Ninguém fica te enchendo o saco perguntando o valor, não Uma preguiça A não ser, por exemplo A não ser um cara que, sei lá Tá vendendo aparelho de celular Aí tem uma caralhada de aparelho Agora, por exemplo, ele botava no valor um real Aí botava na descrição O valor de todos os aparelhos e tal Beleza, agora pô, o cara bota lá uma camisa Uma camisa e não bota o valor Tipo, se for muita coisa, eu até concordo, cara Tipo, bota lá o valor um real E na descrição bota todos os valores, tá ligado? Passa com o celular Ah, iPhone sei, não sei quantos gigabyte Aí bota o valor Mas pô, um bagulho de qual é que é? Botar 350 Não bota o valor, dá raiva Não bota o valor Tu é... Tu tem quantos anos? Eu, 19 Ah, novinho, véi Tu tem quanto? 27 27 28 28 28 28 29 30 30 30 30 40 E aí, nosso jingo é um master Se esse cara não souber jogar, vai eu Se ele souber jogar, ele fica forte aqui no bot É um aeste, velho. Sim, mas como a gente dá azar e nunca... Nossos pirâmicos nunca jogam pé, né? Tchau, tchau, tchau. . . . . . . . Começou bem. . . . Cara, se você percebeu uma parada, a maioria dos jogos sempre cai na nossa lenda, e os caras cagam o resto. Cara, eu não lembro da gente ter cuidado com o nosso pote alguma vez, com nós dois, sem ganho e tal. Caralho, caramba, está acertando legal. . 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 Eita, a karma cega do caralho, e a rodilha. Olha o outro cego aqui também, caralho, mas você vem, não vem, vem, não vem, não vem. Caralho, mas você fala que vem e para de fazer as pedras, velho. Acertou, finalmente. Calibroso, se liga agora que ela calibroso. Ou não, né? Tá bom, Gail. Eu só peguei uma assistente aqui, roubo do caralho. Tu pegou de qual? Da Edge, não foi? Da Edge. Sem noção. Só um pouco aqui. Salvou base. 1.500. Vou botar com uma GPCzinha de porro. Ah! 6 de life, velho. Aí, cagou 3 toneladas, né? Tanto que tu falar que o cara de São Cardão, a Riot resolveu ser a seu favor, tá ligado? Não, eu tenho que ir pelo menos uma vez na vida, velho. Pelo amor de Deus, né? Não fala não. Então, a Riot, pela primeira vez, resolveu ser a nosso favor, tá ligado? É, acho que ela não faz tudo, né? Acho que ela não faz tudo, né? Acho que ela não faz tudo, né? 4... 8... Eita... Ficou bom o monito. Não, mentira, que o Marcel vai ganhar caro. 2.2. 1.3. 2.3. 1.2. 1.3. 1.2. 3.4. 1.3. 1.1. 1.3. aqui pra ter dano ai, mas foi mal ela também, puta que pariu do meu lado ela veio pra cima igual uma louca vai ter na torre ai, tu emocionou mas vou te falar o que que eu fui pra cima eu tava de ult, velho só que eu não calculei a mana quando eu pulei, a minha mana acabou por isso que a gente tá no prata oi por isso que a gente tá no prata pois é não, mas lá tomando um banho morri pro minion, cara pro minion eu pulei e eu não via a mana ai eu falei assim, porra, tô de ult, tô de saltos foguete, vou pular e foda-se quando eu pulei, opa, cadê a mana pra voltar pra eu voltar e matar ela na chegando morri se eu chego, eu te salvo e ainda matou ela do outro de altura brinquei com a mula errada, essa porra tem muito dano ela deu um que foi minha barreira todinha ela é escrota, cara, esse pouco dela e ela tá de incendiar eu nem vi isso o problema é ela acertar, né, que ela tá errando todos tá, deixa eu me ligar aqui o problema é que quando ela acerta também dói não ela não acertou não, pô ela me prendeu primeiro ai é foda dá tudo isso ai te prendeu e te acerta ai ai olha o Gragas vou dar em sec nesse Gragas vou jogar ele na torre é foda o Gragas já veio aqui umas 4 vezes velho nossa, o jogo é uma ameaça e não vem ameaça e não vem ai olha ele voltando de novo por trás deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele passar deixa ele passar vou jogar ele debaixo da torre caralho erraram tudo ei, acertou ai ele tá vivo ainda eu sou uma Jana fila da puta eu sou uma Jana fila da puta quer me pegar? eita, pegou nossa, olha quem pegou ai caralho, ainda saiu o bico vai tomar no cu velho, na moral só fui falar enquanto isso, no lustre do castelo meu Jana não fala nada não tem nada é uma extra o cara passou um sufoco pra te pegar enquanto isso no lustre do castelo ai cara ai pelo amor de deus o cara já veio aqui umas 5 vezes o cara tá gancando 5 5 é pouco né tá sendo modéstico você falando 5 vezes nossa, a Karma tocou um Q no vento mais um mas também eu brinquei velho eu vou parar agora só senão eu vou terminar descendo pra prata de 5 de novo hehehehe bom sacrifício, eu vim pro prata 4 toda prata 5 é foda por demais olha o top morrendo quem é que tá lá? o Gragas Gragas mas pela primeira vez eu acho que vai ter o primeiro drag é um drag bom o próximo drag é infernal se precisa caralho, o nome da Ashe velho nossa agora esse naso vai estuprar o tempo nossa velho nossa raro tudo nossa tentei pular ainda pra tentar fugir mas a de graça flechou se ela não flecha ela ia morrer velho que não ia matar e lá vem quem? o Gragas pelo amor de Deus já tá aqui de novo satanás e lá vem quem? e lá vem 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 pelo menos o nosso filho do aralto glória a Deus em questão em questão de ganho que o Gragas tá mais presente mas em questão de objetivo eu acho que o Master tá mais qual o medo velho? o Master vai morrer agora o Master não mata bem velho quem tá lá no top 3 Luz só rala caramba eu tô conseguindo nem acertar os caras velho vou pegar o Turíbulo ali tenta levar o Satã tenta levar o Satã isso que a gente tá dando muito dó não só a Vasas só a Vasas não o Gragas chega aqui de novo o Gragas pode cair o Gragas caiu o Gragas caiu o Gragas o Gragas sã o Gragas ouités Olha o galho, velho, tá lá na mídia. Pega mais não, velho, nem vá atrás que você não pega mais nunca. Pega porque o master é uma porca. Ela brilha com o bagulho e toma um W e sai. Se tu não sai no W, tu meio que sai, ó. Ela se canteou, velho. Ela foi idiota, né, cara? É o quê? Ah, mentira, velho. Me acertou o carro do leque, velho. Olha o Insta aqui. Pega aí, ó. Só tava na mídia de novo, né? Morreu. Quase, velho. Vou lá pro top. Nasus foi pro bode roda. Nossa, velho. O Yasuo é tão roubado que ele no ult do Gragas ele consegue lutar, velho. Pelo amor de Deus. Tu sempre corre, né? Porque o ult joga pro alto e joga pro alto. Só tu acha que ele me jogou pro alto. Ridículo, velho. É escuro, cara. É escuro, cara. É escuro. Ah, já vou fazer, meu, entendo. Já vou fazer a dança. É lembrança, cara. Essa porra desse Gragas já tá ficando tanque. Caralho, que emoção. Mais um drag pra gente. Ou não, né? Caralho, quem tá aqui pode contestar. É que eu tô chegando. É daqui, gordão. Essa barreira é muito roubada, velho. Isso é roubado, na moral. Caltera tudo, velho. Tudo, absolutamente tudo. Nada passa por essa porra. Cuidado. É escuro demais. Oh, shit. Hum, é escuro que você não tá. Tem outro. Olha. Que roubo, velho. Nossa. Que roubo, velho. Nossa. Que roubo, velho. Na moral. Caralho, eu tô indo com um pouquinho a vida, velho. Tá pra levar. Ele levou meu furacão na cara. Ele levou o dele e tomou o teu. Tipo, vou levar ele, entendeu? Nossa. Tá te vendo aí. Cuidado. Já salvei. Hum. Boa, não. Só vaza, que o Yasu vem por trás. Com certeza. Ah, eu vaza que eu não gosto de nada vindo por trás, não. Só por aquela desgraça, ter parado ali, dar aquela risadinha pra ver o que é a vida. Ei, na moral. Que porra os advogados Fluminense tem, velho. O cara consegue tudo o que quer, velho. Mano. É incrível. É incrível. Na moral. Mano, mas eu vou te falar, cara. Cara, essa parada do Scarpa já era prevista. Sim. Já era prevista. Sim. Tanto que o Zeca tá na mesma situação. O Flamengo ia pegar o Zeca. Só que o judiciário do Flamengo falou, não pega, porque não é muito difícil deles revenderem essa liminar. E se revender, vai dar merda pra gente. Cara, a multa recebida do Zeca é 200 milhões de reais. É mais do que o dinheiro que o Flamengo recebeu do Vinicius Júnior, cara. Aí, o que é que o Flamengo tá fazendo? Como o Zeca não tem mais interesse em jogar lá, o Flamengo tá tentando negociar com o Santos, numa troca, alguma coisa assim, pra tentar pegar ele, velho. Aí, o Flamengo tá pensando em dar o William Arão, pegar o Zeca e, no meio do ano, pra tipo, que recompô, né, a saída do William Arão, trazer o Wallace do Grêmio, que era do Grêmio, que tá no Hamburgo, o Hamburgo tá sendo rebaixado lá na Alemanha. O Flamengo tá pensando em fazer isso, vai dar o Arão pro Santos. O Flamengo vai dar o Arão pro Santos. O Caiana morreu, velho. Só viu o cara três vezes e foi lá morrer. Não sou, Felipe. Eu acho que ele tem som no meio da cara. Cara, a Jayce é muito forte. Olha isso. Nossa, o Nasus vai estacar até a mãe lá no top agora. O cara já tá com 330, velho, está aqui. Cara, o Nasus começou a estacar lá no top e quando eu olhei ele tava com 307 de estética. O cara tá com 357, velho. 307. Nossa, o próximo drag é infernal de novo, tá bom. Caralho, os caras querem porque eu quero essa turma aí. Porque ele não é poder. Ali, o pó quebrando. Funciona logo aqui, ó. Aí, Azedo. Por que, Master? Por que, Master? Por que, Master? Por que? Beleza. Os caras vão levar uma T1 e dar uma T2. Ué, Jana? Ele queria que eu fizesse o quê, velho? O foda. O foda é o seguinte, né? O drag é uma fé de graça pros caras, né? Eu não consegui nem flashar, pô. Ou eles não vão drag? Pra tentar levar até três. É isso que eles vão fazer. Vão levar até três. Eles vão levar aqui, eu acho que o Nassus leva sapo. Leva sapo. Se esse Master só vai jogar, ele vai levar todo mundo. Será que Master não precisa saber jogar, né, velho? Precisa saber tentar mudar. O fio é meio parceiro, só vai. Microfone é meio parceiro, só vai. Sniper americano, filho. Dê o range! Toma! Bum! Cara, essa... essa build do steam ar, essa rage... Tá, tu draguei hein? Não, tá. Nossa, mais um drag infernal, velho, depois, se a gente pegar esse drag, fudeu. Vai ser... E o Navas tá matando todo mundo, né? Tá forte pra caralho. 454 de stack, velho. Ah, velho, era melhor esses caras da FR. E, ué, morreu, parece. Nossa, tá muito forte, eu tô muito forte. É um boa aqui. Tá meio perigoso agora. Tá caçando uma bombona aqui, ó. Olha o fotocão aqui. Ué, fotocão, ficou com medo? Errou tudo, velho. Ficou com medo, velho. Um tiro mesmo, só dei um tiro. Não sei a habilidade nem nada, só dei um tiro. Poxa, mata ele aí, ó. É demais, velho. Errou o tiro a queimar roupa, velho. E aí, ó. Mentira, velho. Eu joguei o cara pra trás e ainda assim conseguiu voltar pra perto com a ult. Como assim? Esse roubado da porra, velho. Não tem nem como fazer coisa. Entendeu? Tu viu que eu joguei ele pra trás e ele lá na cabeça do caralho conseguiu não faz, velho. Minha barreira foi inútil, né? Não tiro. Nada. Isso não faz isso. É ridículo, mano. Na moral, é ridículo. Enquanto isso, no jardim do Éden, o Nasus está ganhando. Descendo a marrenta na cabeça dos meninos. É, e o... Esse morrendo. Ele não vai nem voltar pra ajudar. Ó, vou pôr agora. Ele vai do Street, tá ligado? Olha isso, velho. Ele não vai matar. Ele mandou aquela. É um morro, mas leva um... Deixa eu apertar aqui. Um burpice do caralho, né? Oi? Se tivesse ajudado o Jace, tinha dado tipo um kill. No mínimo alguém. Se ele chega até, se ele chega antes. É, se ele chega antes. Se ele demorou pra caralho. Vou chegar só até depois que o Yasu morreu. Só depois que o Jace morreu. Caralho, esse Master ia burro pra cacete. Nossa, me fudir. Me fudir. O Master vem e não vem? Ele vem tegramentando o caminho e ele volta. Arquimens de território. O concerned é do Rosário, não é? Se tem uma pessoa queいます, não é? Ele parece como um xa que vem. Não, você está morrendo. Enquanto isso, no Jardim do Éden, o Lunasus continua espacando. No momento, ele já tem 532 de esteque. E aí, Master e Nassos, quando o cara sabe jogar, velho. Estou chegando aí. E aí. Inob? O que seria o Inob? Olha o Tarryou. Um minuto para o Pan Amor, o Pan Amorazin. Esse negócio não vai nem me alcançar. Você quer apostar? Aí, olha. Jana corre muito, velho. O que foi? O que foi? O que foi? 23 segundos para o Dragon. Só acho melhor a gente voltar e ir lá fazer o drag, né? Fazer diferente com esse ar, senão vai dar certo não. Preciso de 2.700 pra fechar meu... Me tirou bem. O jogo me tirou. Roubei pro furacão. Se liga aí que eu vou... Não dá pra ver nada. Coitada dessa bicha, né? É, ela chega perto de mim e ela escorre. Ela chega perto do nada... Ela tem nem que fazer nada. E chega das coisas. Aí te perco. Próximo drag já vai ver o que? Não. Real não. Pau, véi! Pau, vou ainda matou o gordão. Pau, véi! Pau, véi! Pau, véi! Pau, véi! Pau, véi! Pau! Pau, véi! Pau, véi! Pau, véi! O que foi isso aí, Eshi? Aí a gente tomou dois hits e foi explodido Tivei duas pancadinhas só Correu Não tô nem de onde veio a porrada Aí ó, namorado de novo Ju, para com isso O cara só cresce se eu crescer E não te deu S? Tirei A, mas S e S Esperando que eu logo estava Aí estava Tirei essa em menos Tá lá rolando Oi? Tá lá rolando, é estranho É, eu vi Quando acabou a partida A gente descobriu a cara da Já abri na cara da Estrela Ah, calma aí Trava o logo Deixa eu resetar o logo Tu se importa de jogar Flex? Hein? Oi? Alô? Oi Alô? Alô? Eu tô te ouvindo, velho Ah, meu fone Espera aí Deixa eu a gente Eu tô te ouvindo Tá? Alô? Internet Ninguém игрou Ah Plan . . . . . . . . . Obrigado. Obrigado. Agora, bota a linha aí nesse receio, por favor. Restauramos essa instalação para onde eu sou mais ativo. Tua voz chegou baixa, velho. Pera aí. Tá ouvindo melhor? Então, eu aumentei teu áudio e tu aumentou a p... Que susto do caralho. Pera aí que eu vou baixar aqui. Não, deixa assim, deixa assim. Eu vou baixar aqui, por favor. Vê se a hora tá melhor. Tá de boa. Deixa eu entrar aqui. Tchau. 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 Tchau.